Gente, tá quase na hora, vem chegando aí o Braseiro Entre Cortes, o Braseiro Oficial, né? Tô aqui junto com a Flávia, com o Renato e novidades o tempo inteiro. Cervejinha Serpa, Delícia, Malte de verdade. Flávia, Delícia, né? Delícia, um namoro de muito tempo, consagrando agora na terceira edição do Braseiro, com muita qualidade, que é o que a gente propõe pro nosso evento. Produtos com muita qualidade, a Serpa entrou e deve ficar. Bom, mas não é só a Serpa de novidade, tem novidade também na cozinha, né Renato? Tem muita novidade, a gente tem uma mistura de raças pra qualquer carnívoro ficar de boca aberta. É, conta. A gente tem Nelore, Angus, Senepol, Montana e Wagyu. Você vai comer aqui hoje. Bom, o Wagyu é a grande novidade, né? É, o Wagyu é a grande novidade. A gente tá trazendo um chefe coreano de São Paulo. Ele vai preparar uma das estações do Wagyu, ele que vai preparar. Ele vai preparar um prato tradicional coreano, que chama burgogi. É, uma lâmina de uma peça de carne bem fina, tostada na brasa. Ela é bem suculenta no molho oriental. E servida com uma conserva fermentada, que chama kimchi. É a base da alimentação do coreano. E não é só isso. A gente tem um Senepol, que a gente vai fazer ele de cabo a rabo. A gente vai desossar ele e a gente vai fazer várias preparações. Eu escutei ali que vai ter língua. Adoro. A gente vai fazer língua, a gente vai fazer arrabata, a gente vai fazer embutidos, a gente vai fazer ragu. A gente vai fazer várias preparações com esse boi inteiro, provando que a gente pode aproveitar ele inteiro. A gente tem que respeitar o animal inteiro e usá-lo de cabo a rabo. Bom, vamos falar da estrutura aqui com a Flávia, então, né? Porque a cozinha vai estar maravilhosa. É, nossa vedete é nossa carne, né? Então, realmente, a diferença é esse ano. A inovação é essa variedade do gado, né? Então, tem que experimentar. Serão 25 estações de carne em torno de... Tem sobremesa também, tem pão para acompanhar, tem nossos legumes para acompanhamento. Então, eu falo que até vegano e vegetariano vai bem. Mas, além disso, tem Espaço Kids. Tem quatro bandas. O Texas Radio, que já é nossa banda oficial, que toca folk, canto, que é muito legal, tá de volta. O Vini, que é ganhador de um concurso da Record, inclusive, que eu sei que a Malu vai estrear o programa naquela casa. Bem também. Uma banda só de mulheres, que se chama Corcel, a gente viu no festival de churrasco. Estamos trazendo também. E lá de Aracatuba, onde a gente faz o Aracatexas, vem o Gustavo e Daniel, uma dupla sertaneja, para coroar o fim da festa. Bom, são quantas horas de festa? Nove horas de open bar e open food. Malu, a gente tem também duas estações de exóticos, né? A gente trouxe jacaré, ostra, coelho, na outra edição... Dessa vez tem carna de onça. Ah, na realidade, a carne de onça é assim, é um nome, mas não é de onça. É tradicional de Curitiba, né? É uma carne bem temperada, ela é crua, mas com todos os temperos ela acaba sendo cozida ali com limão, com a mostarda, enfim. A gente está trazendo o avestruz, alguns cortes e o pato. Peito de pato e arroz de pato. Vai surpreender. É bom falar do convite agora. Dia 23 de novembro, na Swift, do meio-dia às nove horas, toda a família convidada, criança, idoso, casal, solteiro. Tem para todo gosto lá, vocês vão se divertir demais, a gente está preparando com muito carinho. Como é que compra o convite? Tem aqui na Home Beef, a casa onde está sendo o nosso lançamento, o botique de carne, na Chili Beans do Rio Preto Shopping, na Barbearia St. James, que também vai fazer nosso espaço de beleza lá com a Garbo, tem barbearia, salão de beleza para as mulheres. E também na Mar Hill, que entra com os nossos pescados. Olha, agora se eu sou da região, quero comprar online? A gente tem a opção de convite online, é só entrar no nosso Insta, é arroba ou braseiro entre cortes. Tem um link lá na nossa bio, é só você clicar lá que você compra online. Então vem para Rio Preto, vem para o Braseiro, né Flávia? Vem, estamos esperando todos vocês. Olha só que delícia, lançamento do O Braseiro Oficial, que acontece no dia 23 de novembro. E adivinha quem vai estar lá, hein Waldir? Quem vai estar lá? Então, vai estar lá a Serpinha, a Serpa Prime, que é uma das melhores cervejas puro malte do Brasil, isso com toda certeza. Vindo Amazonas, né? É, com a água da Amazônia, né? Então, e com todo o puro malte também, né? E além disso, o Shopping Germania também vai estar lá presente, com todos os sabores. Desde o puro malte, o slow beer, o black, o escuro. Então, assim, nós vamos ter realmente várias, várias bebidas para as pessoas que estiverem lá realmente degustar. Com certeza, com essa parceria com o Braseiro, vai ser muito sensacional isso para todos nós. Interessante. Vanessa, essa cervejinha, a Serpa, ela super harmoniza com todas as carnes maravilhosas que estão servindo hoje. E no Braseiro, então, nem se fala, né? Nem se fala. A Serpa Prime, ela é a cerveja mais elitizada da Serpa. A gente já sabe que a Serpa, ela é reconhecida pela qualidade, né? E aí, a gente já trabalha com a Serpa Export, a Serpa Tijuca, e agora a gente está entrando com a Puro Malte. E acho que o Braseiro merece nada menos do que uma cervejinha como essa, que é a Serpa Prime. Obrigada, Vanessa, obrigada, Valdir. A gente se vê na festa, né? A gente se encontrou na festa, com certeza. Eu que te agradeço, Malu. Um abraço.